E aí galera tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês gente? Comigo tudo muito ótimo. Olha só o vestimento já é outro agora, deixa eu sair de perto dessa porta que a porta fica abrindo e fechando. O vestimento agora já é outro, camiseta, só aquele moletom mesmo para não deixar você na friagem né? Então eu vim aqui no Stop Shopping e resolvi gravar para vocês aqui dentro de uma sala que recebe reciclagem. É uma máquina galera, que você vem aqui ó, aqui você coloca os plásticos e ele vai dizendo quanto vale para os plásticos. Entendeu? Ele vai acreditando e depois lhe dá um recibo. Se você tem várias garrafas de plástico, você vai botando aqui, botando, botando. Se ela não aceita, ela retorna aqui para você. Olha só. Para maiores de 18 anos, aqui para plástico, aqui para latinhas. Você coloca aqui ó só. E ele vai dando crédito. E na hora que ele vai dando crédito, vai imprimindo aqui um recibo que você pode entrar e transformar o recibo em dinheiro. Ou então em crédito, em compras. Aqui, garrafas. E aqui outra de latinha, certo? Ele tem um aviso aqui fora. Toma aqui para eu mostrar para vocês. Eles não pegam garrafas de cerveja. E aqui também aqueles garrafões que é bem de uso comum. Que aí vocês às vezes me perguntam. Vocês não usam esse tipo de água aí? Sim. Também tem. E ele entra aqui como crédito. Aí vocês vão. Isso aqui é para devolver plástico, recicláveis. Esse tipo de coisa. Mas pela garrafa. Olha só. Tem uma garrafa aqui. Possivelmente, essa garrafa não foi aceita. Deixa eu ver. Eita, já coloquei já. Ó. Retornou. Essa garrafa, por algum motivo, ela não foi aceita aqui. Nessa máquina. De novo. Olha só. Olha o teste. Já devolveu aqui. Então a pessoa aqui não conseguiu crédito nenhum por essa garrafa. Já deixou ela aqui do lado. Então fica a dica. Aqui no Stop Shopping. Na divisa de Rivier. Com Maldem. Tem. Tem outro Stop Shopping também. Lá em Médio. Também tem essa parque. E tem outro supermercado. Mas eu gravei hoje no Stop Shopping. Aqui que fica na divisa. Entre Maldem. E Rivier. Chegamos em casa e vamos preparar agora uma saladinha básica aqui. Com espinafre. Baby Crisp. O que é Crisp? É tipo um alface. Um alface. Tomates. Presunto. E a gente tem frango desfiado e a gente está descongelando. Vamos preparar tudo aqui dentro. Rapidinho a salada ficou pronta. Olha só. E... Vai fazer o que ainda? Vai fazer um omeletezinho básico. Olha só. Super fácil. Quanto é que você paga num negocidinho desse aqui de espinafre e de... Isso aqui, por exemplo, de alface. Acho que foi R$2,69. R$2,69, né? Então a gente misturou aqui. Os dois. Usamos os dois. Fizemos bastante salada. Vai ter salada para o almoço e para a janta. A Luca também gosta de comer. Presunto. Tomate. Espinave. Alface. Botou o que? Faltou a cenoura. Ralada em cima? Então a cenourinha ralada. Então vamos procurar aqui. Precisa ir no mercado, hein? Olha só. A cenoura aqui. Alfacezinho. A gente pega uma cenoura desse e já rala ela aqui em cima. E tudo ok. Cenoura ralada e já misturada aqui com a saladinha. Agora vamos mostrar ali porque a doutora, olha só. Vamos aqui. Mostra aqui o omelete. O omelete a gente vai colocar a salada do lado. Você pode curtir essa foto. Vai lá no Instagram. Arroba DB Movie Make. Dá um link nessa foto. Que foi? Vai tomar banho hoje? Tem que ir, né? Tá um chiqueirinho, né? Tá um chiqueirinho. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ahhhhhhh! Vem off. Tchau! Tchau, tchau 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 Olha gente chegou pagadinha dessa aqui dez sentados deixa eu só pegar aqui para vocês verem o tamanho da rainha, que eu pensava que era uma coisa menor Não é pequena, nós pedimos duas pulsões, uma pulsão com pimenta e outra, esse aqui é só alho, é só limão e sal, essa daqui eu vou já provar, e aí moçada, bom ou não? Como é que você achou esse barzinho? Ah, pesquisando. Pesquisa da vida? Como é que eu precisei? Cheap bars, cheap pubs bosta. Como é o nome do bar de quem é galera? Red Hat, chapéu vermelho. 10 centavar, e na hora que eu vim lá 10 centavarzinho eu não acreditei, eu tive que vim pra conferir. Quantas vezes você já veio aqui? 6. 7. Quase 6. Todas vezes vocês vieram juntos? Todas vezes. Eu já recebi, né? Eu também. Tá um amor danado esses dois aí. É porque tipo, o cachaceiro conhece o cachaceiro, cara, aí ele acompanha só chamar pra beber que é vai, eu chamo mesmo. Agora eu vou falar pra vocês, o dia que eu não bebi eu fico chateado. Ótico, o bebê acostumou mais hoje. Eu fiz uma promessa que eu não ia beber, adivinha que aconteceu? Não aguentou uma semana. Não aguentou uma semana. Quebrou a promessa. Não devia ter branco. Ele ficou doido, velho. Você não vai... Vamos embora então. É, vamos embora. Vamos embora então. Olha, você também vai fazer esses problemas. Você foi no... Foi no cu da ICV? Nossa. Passaram em 4 cervejarias eu. 4 quase. Meu Deus. Bonap, tava fechada. A gente descobriu lá que ela só abre de 4 pra frente. Você foi trabalhar hoje ou foi? Foi até 3 horas da tarde. 2. Aí eu busquei a Juju na escola e saí. 3 horas da tarde ele me liga. Vamos aí, vamos aí. Pai, você tá botando o seu ambiente na perdição. Pai, mas aí o que eu vou fazer? Eu vim de férias. Se eu tô de férias ele tem que estar de férias. Aí nós fomos na Bonap, fomos na Night Shift. Espetáculo. Qual a melhor? Night Shift. Melhor de todos. Depois a gente vai gravar um vídeo. Sim, vai vir um canal aí sobre... Cerveja. Cerveja. Não, 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 não. Agora já pode falar. Não, 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 não. Ele falou que ia falar e não falou. Agora é o seguinte. A gente falou que ia falar e agora é a verdade. Agora é o seguinte. O Marcelo entende cerveja. Entende mesmo. Saber como que a cerveja é feita. Igual a Caio. O Caio sabe de nada não, cara. Eu não Caio ou Misolão. Eu entendo de beber, de conversar com os amigos. Então, eu já sei. Você acha a cerveja e ele testa. Exatamente. Porque aqui a gente acha todas. Lá não acha todas. Aí o negócio é que eu vou testar e eu vou testar a cerveja do Brasil. Ele vai testar a cerveja daqui e eu vou comentar as do Brasil daqui. E eu vou comentar o lugar. Porque a cerveja eu só sei que é boa e você é ruim. Você vai ver. Vai ficar legal esse canal. Eu tô igual a você nesse negócio de cerveja é bom e rindo. Agora nós vamos entender sobre cerveja. Todo mundo nesse canal. Senhor do nosso. Todos os caras. Eu entendo de cerveja. Tá tendo em vez de beber. Aí eu vou. Se a gente também entende de cerveja. Tem outra. Vou fazer no meu Instagram aí, ó. Que era pra eu ter falado na segunda. Mas segunda eu cheguei em casa às 11 horas da noite. Vou ensinar o pessoal como perder barriga sem parar de beber. Vou começar a partir. Eu tenho que esperar o Marcelo ir embora. Porque o Marcelo aqui não deixa. Mas se que o Marcelo tá embora. Agora tu caminha. Agora tu caminha. Vou fazer no meu Instagram como é que você faz pra perder barriga sem parar de beber. Segue lá. Convide aí a galera. Segue lá. Segue lá. Arroba Douglas Vaz. Segue lá. Vocês vão aprender de perder barriga sem parar de beber. Segue lá. Quanto dia eu vou colocar o que eu tô fazendo? Como é que eu falo? Vaz lá. Vaz lá. Vaz lá no meu canal. Vaz lá no meu canal. Vaz lá. Yes. In my country, in my world, in the planet that I'm from, it's like... So here is Earth. Yeah. Close to Martin. It's crazy blue color. It's like a greener. It's weird. It's weird. Yeah. Very weird. So I live on a pink planet. Close. Close to this. No, 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 that's fine. I can't get married again. It's a fazenda. Amigo. Oh, isso porque o Marcelo só foi no banheiro. Só foi no banheiro. Ele foi no banheiro e trocou um amigo. Como é que você acha um amigo de vocês? Você viu a gata da TV, não é ele. Olha aí, gente. Quantas as asinhas foram? Quanto? 110. Por quanto? 11 dólares. Eu pago asinhas, seus pagam a cerveja. Eu pago asinhas, seus pagam a cerveja. Quanto? Negativo. Negativo. 110 asinhas por 11 dólares. Quanto é a cerveja? 110 não. 110, 109, 108, 107, 106, 106, 106, 107, 104, 103. Sobrou essas aqui? Dobraram? 20 gratuitas. Gratuitas. Foda-se. Quanto é que deu a conta no total? A gente pagou 20. A conta deu... Pegar o foco. 142. 142. Quanto é... Quantos barrilzinhos de cerveja? Tá escrito aí, cara. Uns oito. Não, não tem não. Três. Três? Três? Três. Seis. Seis. Seis barrilzinhos de cerveja e 110 asinhas. Não, não tem não. Não tem não. 142 dólares. No rote. Abney... Douglas... Thiago... Serginho... Marcelo. R$141,00. 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 Dividiram aqui em emandamento. Como Abney chegou por outro, vai pagar R$17,00 e a gente paga R$25,00. R$1,00. De boa gente. De mesmo sozinho até enjoar. Olha só. Ela cai na hora. Sai dos caros. E show de bola reta. Chegar lá fora eu vou gravar o endereço pra vocês Se vocês puderem, se estiverem aqui na região Dá uma chegada aqui Foi de boa, hoje teve o jogo dos Celtics também E deu uma galera aqui Então galera, acabei de chegar Valeu Thiago, valeu Serginho Douglas, Abner, Marcelo Obrigado aí pelo convite A turma, muito legal Vou deixar na descrição do vídeo aí O endereço lá do bar Se vocês quiserem chegar lá A promoção das asinhas A 10 centis, segundas E terça-feiras, então fiquem ligados Se quiserem ir, muito show de bola Um bar bem Americano, vamos dizer assim Vale a pena, pense aí Então se curtir o vlog de hoje, galera, deixa o dedo no like, comenta Compartilha Instagram, Twitter, Facebook, tudo BarraDB Movimento Vejo vocês amanhã, fiquem todos com Deus Fui